Bicho, eu tô só a carcaça do frango. E aí, perseguimores, tudo bem com vocês? Olha, gente, fiquem nesse vídeo que hoje vocês vão ter um arrume-se comigo que eu vou me produzir, vou mostrar pra vocês por trás dos bastidores das câmeras, vou me maquiar, vou sentar ali, vou trocar aquele proceder. Então, devagarzinho, acompanha aí tudo, não perca, não deixe de dar seu like e segue. E hoje o papo que nós vamos trocar, o proceder, uma das coisas que eu quero falar com vocês é porque me deixei de ser vegetariana, mas tem outros assuntos. Ao longo da maquiagem a gente vai conversando. Mas antes eu quero mostrar pra vocês o backstage. Hoje até banho você vai tomar comigo, amiga. Hoje você vai tomar banho comigo, mona. Agora eu quero mostrar uma coisa pra vocês, o que vocês acham? Quem não entende, que é simplesmente ligar a câmera, né? E... É, mulher, já tá tudo pronto. Não é assim. Eu vou mostrar isso pra vocês agora. Olha, eu estou arrumando tudo ainda, falta. Olha a trabalheira que dá. Eu tenho esse equipezinho aqui agora. Aqui vai ser a cadeira que eu vou sentar. Liga aí essa luz, aquela luz ali, pra fazer toda uma diferença, uma debandança atrás, que fica bem patrícia. Temos essa luz, essa luz, essa luz e aquelas duas luzes, que inclusive tem que ser virada pra cá. Vou mostrar pra vocês por que que luz é tão importante. Ó, tá vendo? a luz, mano. A luz tá chorando, mano. A luz tá chorando. Vamos lá. Vamos começar a ligar só as luzes daqui. Pra vocês entenderem o bagulho, tá ligado, mano? Ó, ó. Olha como é que fica daqui. Agora eu vou ligar esse canhão aqui, olha como é que dá a diferença, um só que eu liguei, agora vamos ligar o outro, olha a diferença, agora vamos ligar esse, olha a diferença querida de luz, quando a gente fala de iluminação, a gente está falando de quatro lâmpadas do tamanho dessa daqui, eu não sei se dá para vocês perceberem, quatro, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze lâmpadas, são quatorze lâmpadas em cima de mim, então meu amor, a Frozen está aqui feliz, ela ajudou na tata, deixou na tata linda, 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 hoje tem produção, é a nossa primeira live com, com as luzes novas, com ar condicionado, então hoje vai ser produção, e recapitulando né meus amores, meus perseguidores, as minhas lives de sábado, é para me tomar uma com você, me divertir, esse é meu lazer, então bora tomar um banho agora, gente geralmente quem faz o meu gato é a tia Zezé, os meninos fazem o cabelo e tal, mas hoje por exemplo como eu quero arrasar na live, eu quero estar belíssima para as outras, eu mesmo que vou ter que fazer o gato, miau, 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 então me acompanhe, olha o que eu não faço por vocês, gente, eu estou de joelhos, debaixo do chuveiro, porque eu não vou te nadar, amiga, olha isso, isso não existe, mulher, eu vou usar primeiro o meu chavo, vou mostrar para vocês toda a produtiation, para hoje, nossa live, meu shampoo que já está chegando ao fim, fico muito sofrida, quando eu fiz o implante capilar, eles que me indicaram esse shampoo, e a melhor coisa que eu consegui na minha vida, que me apresentaram na minha vida, foi isso aqui, cabelo fica maravilhado, e a boca de dragajara, querida, toda vez que eu vou no salão dos meninos, meu lado, você gostou, bioseu, eles fazem uma coisa que eu acho muito interessante, eles molham o cabelo, depois que eles molharam o cabelo, eles passam o shampoo, eles secam um pouquinho, tiram toda a quantidade de água que tem na cabeça, depois que eles tiram a quantidade de água que tem na cabeça, aí eles tem como tratamento, vem com o shampoo, fazendo uma massagemzinha, boca de dragajara, que delícia aquela massagem dos meninos, lavando, massageando bem o cabelo, olha a quantidade de espuma que dá, e olha que o cabelo estava seco praticamente, hein, geralmente, eu lavo a cabeça duas vezes, mas ontem eu lavei, e hoje, eu vou dar uma hidratada, porque eu quero caprichar mais, tirei a quantidade de óleo do cabelo, estou usando esse aqui, que é o finalzinho, só uso esse aqui em ocasiões especiais, hoje é uma ocasião especial, minha máscara, reconstrução, hidratação, é ela, querida, pronto, é só isso aqui, passei no cabelo, botei a toquinha, agora é cinco minutinhos, para elas, para elas, nesses cinco minutinhos, bora escalar os dentes, deixar os dentes bem brentinho, então, vou ouvir, eu já me estreguei, tá, já me lavei, amo esse sabonete, então, o que que me deu foi a Alexandreina, agora tem um outro sabonete que eu não deixo usar, que é meu sabonetinho da Zomaloni, que minha amiga Maral, me deu, primeiro eu vou passar o sabonete da Zomaloni, amigo, para elas, pena de vocês não podem sentir o cheiro da boneca, que é babado, querida, Zomaloni, não é novo, Zomaloni, 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 para elas, para elas, ai, que cheiro bom, deixa eu não nascer para ser pobre não, ui, a joelhão tem que arrendar, ai, ai, que cheiro bom, é a última vez que vocês tomam banho comigo, puta que pariu, é muito cansativo, sobe, desce, abaixa, agacha, ó gente, já passou 5 minutinhos da hidratação do cabelo, que delícia, delícia, agora eu vou tirar o creme todinho do cabelo, e depois que eu tirar o creme, eu vou prendê-lo para usar meu óleo de Zomaloni no meu corpo, é um óleo Páscoa da Zomaloni, viado, hoje é uma Páscoa de Patrício, curiosidade da Marilac, bicha, o meu quarto e meu closet não são aquecidos, é quentinho, porque é a minha sala, meu amor, Frozen da lixa, Frozen chora, viada, Frozen tá chorando, pretendo me respeitar, tá aqui, que senão eu fico pegando com as cabras, ó, gastava muito dinheiro com coisa íntima, pois se eu conheci isso aqui, tem que ser o seu cheiro, hein, pra só que o cheiro fica cunhaca, isso aqui vocês sabem, é íntimo, né, querido, então a gente vai para trás das câmeras, embora ali tenha um espelho, sabe, dá para me ver, aí vai, passa no Edi, passa na tabaca, passa na tabaca, passa ele todo, todo na tabaca, dei uma passadinha dele na tabaqueira, e aí sai, querida, ó, e aí eu acho que deu para ver a minha chuchata, e aí a minha chuchata, e aí a minha chuchata, e aí a minha chuchata, agora vamos lavar o cabelo, né, vamos secar o gato, meus amores, sempre tive muito receio de comprar essa escova, ela já me acompanha já tem um tempinho, comprei uma escova, a Monique também comprou uma escova bem parecida com a minha, só que eu não sei te dizer o que aconteceu com a escova da Monique, que de um dia para o outro pegou fogo, compramos juntas praticamente, a minha escova era rotativa, a Monique como sempre mais mão de vaca, mesmo tendo dinheiro que é da mais barata, se lascou, a dela não era rotativa, e eu particularmente não gostei da rotativa, da, aquela que não roda, eu acho que o ideal é rodar, aí você liga o ventilador aqui, ó, uai, foi eu falar que aquela bicha quebrou, ó, ó, você liga o ventilador aqui, é que você decide para que lado ela roda, ó, direita, só apertar aqui, ó, esterga, esterga, viu, amigo, o cabelo, vou mostrar para vocês, peraí, deixa eu separar aqui o ninho de rato, o ninho de gato, ai, eu não trouxe a escova para cá, que hoje eu quero estar belíssima para vocês na live, que hoje é sábado, né, o povo fica reclamando aí que nossas lives não tem conteúdo, mas dia de sábado eu não quero que live tenha conteúdo não, já faço conteúdo para a semana toda, porra, não quero ir para balada, não quero, não quero ir para esses lugares, quero ficar dentro da minha casa, quero tomar minha cachaçinha com meus amigos, que são vocês, então tá ótimo, parem de reclamar, parem de xoxar, seu jacaré, que eu vou continuar tomando minha cachaçinha com os meus amigos, quer mais segurança que isso? Vou ali, compro uma cachaça, coloco na geladeira, né, eu sou péssima para dividir o meu cabelo, mas o bom dessa escova é que eu sou péssima como cabeleireira, viu, minha mãe era, minha irmã é cabeleireira, manicure, mas eu não nasci para fazer isso não, não nasci para fazer isso, amiga, olha como ela é prática, ó, 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 aí a gente pega na raiz e desce, ó, tá vendo? É, eu gosto de fazer assim, ó, aí eu deixo um pouquinho na raiz, ó, chega até o seguinte, não, não tome vapor porque meu cabelo tá lindo, meu cabelo não tá encebado, ó, embolou um pouquinho, tem que ser de salta, ó, 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 aí o cabelo tá sozinho, não, tá no futuro, vem, aí, ó, já tá quase seco, praticamente seco na realidade, agora eu venho para esse lado, é rapidinho para fazer, mana, deixa secar um pouquinho a raiz, eu acho que a raiz é muito importante, tá vendo, ó, aí você puxa, raiz e puxa, você tem uma dessa aí? Fala para mim, é boa ou não é? Fala para o pessoal de casa aí, para quem não tem, eu vou fazer errado, é assim, a mídia é maravilhosa, só que não dá para fazer duas coisas, gravar e secar o cabelo, não, eu vou terminar de fazer o cabelo, vou terminar de fazer fazer o cabelo e volto, olha aí, Prostilécias, ó, tá vendo, tava sem paciência, soltei o cabelo e fiz no cabelo todo rapidamente, mas geralmente eu faço mecha por mecha, que eu gosto, que eu acho que dá um resultado mais babado, seca uniforme, mas depois que eu seco, ó, por exemplo, eu tô passando a mão aqui atrás, tô vendo que tá molhado ainda atrás, aí eu só venho com ele atrás, tá vendo, ó, mas eu sei que ele inteiro, ó, eu só venho aqui assim, ó, paro ele, ó, ó, já secou, já não tem que secar, tá vendo, ó, gente, eu gostei demais, eu achei essa escova, assim, uma inovação, eu tinha tanto medo de gastar dinheiro com ela, jogar dinheiro fora, mas ela é maravilhosa, ai, é, mulher, agora tá sequinho, agora vamos cuidar do gato, não, ainda não acabou, que eu ainda quero dar uma ajeitada no cabelo de um jeito diferente hoje, pra bombar a nossa live, como eu falei, hoje é beleza, querida, hoje é beleza na nossa live, liga na live, liga na live e vê o resultado final depois, tá? Ah, mulher, pronto, Vagilene, os cabelos já estão prontos, agora vamos para a make-up, é make-up pra elas, Dona Florinda. Gente, eu tô há duas horas falando aqui sozinha, achando que o negócio tava ligado e não tá, e aí, vão começar tudo de novo, o que que acontece? Como vocês puderam ver, essas luzes são muito fortes e elas bronzeiam a pele automaticamente, querendo ou não, então eu uso esse protetor solar, aprendi com uma pessoa, não lembro aonde, que todos os dias de manhã cedo você acorda e passa o protetor solar logo assim que você acorda, que você toma seu banho, eu não gostava dos protetores solares de antigamente, porque eles deixavam a sua pele, ó, eu passei um monte, mas a câmera não filmou, achei que tivesse ligado e não tava, e ó como é que tá a pele, gente, ó, sequinha, aveludada, e eu passei, que é a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu ligo as luzes, né, e eu já tenho feito isso, mas eu tomei banho, arrumei cabelo, fui pro quarto e não passei, mas passei agora. Vamos se maquiar, vamos trocando aquele proceder, hoje eu tenho muita coisa pra falar com você, o que que eu queria falar com vocês? Esses dias vocês falaram pra mim que eu não tenho que justificar as coisas pros outros, que eu justifico demais. Amiga, entenda, eu não justifico pra esses seres desprezíveis, não. Eu não justifico isso pra essas pessoas do Cebosa, não, que vêm aqui só infernizar nossa vida, não. Isso aí é pra vocês, eu falo pra vocês, por mais que eu sei que não precise, porque vocês me conhecem, ah, eu gosto de falar, gosto de deixar as coisas uns pingos nos ir, porque a gente ouve cada barbaridade, cada coisa, que eu falo, não, é impossível eu ter ouvido isso, eu ter ouvido isso. Elas estão descontroladas, elas sobe, ela desce, ela dá uma cagada, ela está descontrolada. Depois eu venho com um cotonete limpo, a sobrancelha, que é V-Line, V-Line fez pra mim, que é a Rosântica, que é V-Line é uma estrela, né, querida? Deixa eu verificar se eu liguei essa internet, né, que eu tô meio perturbada da cabeça hoje. É a Frozen que tá me deixando louca. Bicha, como tá gelada a minha casa. Bicha, eu hoje, eu hoje eu tô rindo, mas eu quero ver... Eu quero ver o fim do mês, a boneca chorar. Ai, amigo, olha, vamos lá, eu vou trabalhar, eu vou... Vocês viram, né, não sumir mais do canal, tô sempre aqui agora, tem de Jean, tem os meus moderadores, tô tentando fazer tudo diferente aqui, porque, ai, amiga, pelo amor de nada, vamos usar essa Makeup de Laboticário. Eu acho que essa é a paleta de cores que eu mais amo, de todas que eu tenho. Amo todas, tá? Mas essas aqui são as minhas cores favoritas. Eu amo, eu não sei fazer aqueles olhão marrom com fumezinho preto, Amo aqueles olhos. Quando eu vou beber, não é legal eu colocar olhos escuros, porque acaba que, quando eu bebo, pesa muito a maquiagem, né? Então eu vou tentar fazer um olho marrom com um delineado. Vou ver se eu consigo achar os meus cílios, que eu tenho cílios ali, mas não sei onde tá. Vou começar com esse marrom aqui, que eu achei lindo, se vocês perceberem, ó. Já tem até um buraco nele, de tanto que eu gosto. Tô sempre usando ele. Gosto da maquiagem da... Jaboticário. Por que eu gosto da maquiagem da Jaboticário? Amiga, olha a fixação desse bagulho, presta atenção. Olha a fixação disso aqui. Olha isso. Pra elas, querida, pra elas, um olho marrom. Pronto, ó, vou fazer um olho marrom. De Patrícia. Eu já tinha explicado uma coisa pra vocês, mas eu quero explicar aqui de novo. Você sabia que a minha pálpebra, essa daqui é menor do que essa, tirar mais pele dessa do que dessa. Então eu sinto uma diferença muito grande na hora de maquiar. Porque esse olho aqui tem mais pele, e esse aqui não. Então na hora de desenhar ele, ó, presta atenção, ele me dá mais trabalho, ó. Porque não é igual o outro, eu não tenho pálpebra aqui nesse, ó. Eu deveria fazer só até aqui, tá vendo? Mas aí como eu não tenho, aí eu tenho que subir mais pra ficar igual. Senão fica um olho torto. Eu não tenho pálpebra nesse aqui. Pera... Ó, tá vendo? Eu não tenho pálpebra, ó. Eu tenho que aumentar muito o lápis em cima. É uma das coisas que você... Báfaro, que fala báfaroplastia. Uma das coisas que eu indico você a fazer é isso, gata. Porque isso me rejuvenesceu muito. Já tinha até acendido aqui, ó. Um incensinho pra vocês, como vocês, mamãe Oxum, pra prosperar. Pra nós prosperar muito, né? Mas se eu fizer isso no vídeo, já gongou o vídeo, porque eu não consegui colocar. Tava falando sozinho. Ai, que ódio, bicha doida. A bicha doida, a bicha doida. Ela é doida, ela é doida, ela é doida. Eu ia falar pra vocês por que eu me tornei vegetariana. Por que eu me tornei vegetariana, ok? Eu me tornei vegetariana por ter amor à vida. Gente, agora eu vou usar esse aqui, ó. Eu me tornei vegetariana por ter amor à vida. Por entender que todos nós merecemos e temos direito à vida. E que a gente consegue comer, viver sem precisar matar um ser vivo pra comer. Fiquei vegetariana pelo bom tempo da minha vida, que me acompanha, que sabe disso, fielmente. Sou uma pessoa que não tem muito estudo. Eu sou uma pessoa pobre. Não tenho maturidade pra entender, geralmente, como é que funciona um determinado tipo de coisa. E acabou que eu entendi que não é só simplesmente você se tornar vegetariana. Você tem que fazer um acompanhamento médico. Você tem que fazer uma reposição de hormônios, de vitaminas. Eu não sabia nada disso. Eu vim saber disso quando a minha imunidade chegou e a minha defesa se igual a zero. E eu não tinha mais o que fazer. E eles começaram a me dar a injeção, aquelas injeções que eram feitas de proteína dos bichos. Então daí eu tive que entender que eu teria que voltar a comer carne Foi aonde eu voltei a consumir a carne Até hoje eu tenho uma grande dificuldade, amiga Pra lidar com o bicho, pra lidar com carne, sabia? Na hora de preparar, que eu continuo com aquela mesma Aquela mesma sensação de que, poxa, eu podia estar fazendo diferente Eu tentei tomar um ômega 3 vegetariano Eu tentei repor depois as vitaminas, não funcionou Eu judiei muito dessa carcaça Enchi meu corpo de silicone líquido, que vira e mexe, me dá problema Então assim, a imunidade do meu corpo tá sempre lutando contra esse silicone Pra não dar infecção, pra não inflamar, pra não ter problema E quando eu me tornei vegetariano, me deixou a minha imunidade muito baixa Eu tive problema no silicone Eu tive problema em vários Então infelizmente, por esses aspectos, pela minha saúde Se eu não tivesse voltado a consumir carne, eu acho que eu já tinha morrido Infelizmente Aqui eu vou passar um marronzinho mais escuro, tá vendo? Bem, Patrícia Só pra dar uma levantadinha no olho Passar um marronzinho bem, Patrícia Ai, bicha, que bom Eu não vou sofrer mais com esse calor horroroso Tem frozen, minha amiga, frozen Agora, o Dijan ainda não me passou, tá? Mas já é certo isso Nós fizemos um vídeo já montando o ar-condicionado O passo a passo de como foi E a gente vai mostrar isso pra vocês A gente vai mostrar pra vocês o passo a passo do ar-condicionado sendo instalado A buraqueira que fez Nossa, amigo, o trabalho que deu Mas valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Pescador de pirãozão Ó, deixa eu te falar Eu acho que eu espero que eu tenha trazido a sombra certa Eu acho que é, vamos ver Eu quero passar uma sombra mais clara na sopratilha Na sobrancelha Vamos ver se é essa Que eu vou usar essa da Da Vute É da Vute, mano É, mulher Vai ter que ser essa mesmo Eu queria algo mais claro E essa tá mais por rosa, ó Tá vendo? Essa daqui combina mais com a roupa que eu vou usar Então eu peguei ela Mas eu vi que aqui na pele Por mais linda que ela possa ser Não sei se seria o ideal pro olho, tá vendo? Olha que linda que ela é Mas eu vou tentar, meu amor Seja o que ela quiser Que é só pra É só pra dar um up aqui em cima Na hora de esfumaçar o bagulho Pra não ficar escuro até essa parte de cima, tá vendo? Olha que linda Carosa Mulher, deixa minha alma lá em cima, querida É, mulher Chora, né, amiga? Chora Ai, essa parte aqui que eu tenho que aprender a fazer, amiga Que pra mim é muito difícil Esfumar o bagulho Mano Eu sou péssima pra esfumar Péssima Eu acho que, sei lá o que eu faço Que fica tudo estranho depois que eu esfumo Mas eu vou tentar puxar Aqui que eu vi uma mulher que ela puxava perto do olho, tá vendo? Perto do olho É, parece que deu uma melhorada quando eu fiz isso É, mulher Um olhozinho pra dar aquela profundidade Que ela tá belíssima Até o look hoje é novo, gente Pra você outras Vocês merecem tudo Pra vai chegar no fix Ó Quando chegar um pix Pra elas Pronto, agora que as inimigas vão chorar mesmo Chora, inimiga Pode chorar Pode chorar, inimiga E não tem jeito A bicha é sucesso A bicha é luxúria É glamour Ai, eu não sei se esfumar, amiga Não acho que fica legal o meu esfumado E toda vez que eu faço Já caiu um monte de trem aqui, tá vendo? Por isso que eu não gosto de me maquiar embaixo Agora eu tiro essa parte de baixo Pra me refazer a parte de cima Aí eu vou ter que passar O trem todo de novo Vai tá ótimo Vamos lá Só que é o seguinte Vamos terminar primeiro a parte de cima, né? Porque Eu não vou ficar aqui dez horas fazendo o Zóio da Goiaba Porque o Zóio da Goiaba Eu queria botar uma corzinha a mais aqui Em vez de eu, olha Ai, eu vou passar ele Achei um vermelho aqui da Da Vox Vermelho não É um É um vinho, tá vendo? Ó, puxado pro marrom É um vinho, deixa eu ver Olha que linda a pigmentação, ó Olha que linda Vou passar Pra dar um up Que eu quero estar Belíssima hoje Quando eu ligar aquela live Ih, nós vamos chorar, amor Nós vamos chorar Aí eu falo pra vocês Vocês hoje estão vendo Todo o processo de preparação Pra fazer uma live E geralmente pra fazer um vídeo Não é diferente, tá? Geralmente eu faço sem produção Mas agora vocês vão ver Sempre bonitinha Vocês merecem o melhor de mim Tá? Então Não vem com essa história Que mudou a essência Não, que a essência é a mesma Tá, porra Só tô mudando um pouco o visual Pra ver se o povo contrata Assalta o marco É sem chorar Entendeu? Que ela merece Ela é uma estrela do pop Por mais que o inimigo Tenta destruir Vou recortar ela Ela tá aqui Olha, é guerreira Olha que up Que deu, gente Ó, com ele Ó, que levantada do olho Que deu no olho da ela Vamos passar no outro Ah, a Vult é Vult, né, querida E Luísa é Luísa, né? A toa que a Vult me chamou Pra fazer a propaganda da Vult Isso, né? Ó, ó, ó Ah, e alguém já experimentou O shampoo da Vult? E o condicionador? Me experimenta e me fala Que eu fiquei curiosa Pra saber Experimentem e me fala Porque eu já Eu não ouvi ainda Ninguém real Falar, entendeu? Real no sentido De que a gente vê O povo só comentar Mas hoje em dia Você pode comprar comentário, né? E eu quero saber A realidade do bagulho Tá ligado, mano? Quero saber se o trem Funciona mesmo Ixi, pior que eu tô sem Papel úmido Como é que eu vou tirar isso aqui? Brincadeiras à parte Ah, Luísa Por que que você Como eu já limpei aqui Eu vou ter que passar Um pouquinho de processador De novo Ah, Luísa Por que que você Tá tão inspirada? Pô, mano Não tem como Não se inspirar Você já percebeu A edição do meu canal Como tá? Você já viu a edição Como é que tá legal? Se a edição Tá tão bacana Se agora eu tenho Esse monte de luz Tô no ar condicionado Que nem calor Eu vou sentir Pra gravar Pra me filmar Pra vocês Eu quero tá linda, né, gente? Eu quero tá belíssima Eu acho que é mais que justo Até com o Dijão Que tá se esforçando tanto Pra editar uns vídeos Tão legal Dijana Que delicioso Porque o bicho é feio A cabeluda É checheleão Então eu quero tá bonita Não é mais que justo? Com a bicha Que fica cinco, seis horas Pra editar meu vídeo Nossa, mas ela passou saliva Passei E daí? Saliva é minha, porra Bicha chata Reclama de tudo Já fez o Pix? Ai Ai Quero limpar a sobrancelha Olha Diferença Sobrancelha é vida, né? A sobrancelha é vida Eu tô traumatizada A mulher falou que eu sou porca Que eu faço uma comida porcamente Nunca vai tirar isso da minha cabeça Eu tô traumatizadíssima Ai agora ela vai ver eu tirando A base da minha sobrancelha Com a minha saliva Pronto Ela vai acabar comigo Pode xoxar Bando de jacaré Eu adorei, ó Adorar, adorar a Deus, querida Adorar, eu adoro a Deus Amei essa máscara de cílios Que é da Vult Eu já tinha comprado uma Na época E eles me mandaram ela Outra Naquela caixinha da Vult, ó Eu já tinha uma E eles me mandaram outra Só pra você ter ideia O quanto eu gosto dessa máscara Ai, agora Seus vadia Agora primeiro eu vou passar A máscara de cílios Porque eu passo ela Umas três, quatro vezes Que eu não vou botar o Os cílios Puxiço, amiga Eu sei que faz toda a diferença Mas sabe por que eu não vou colocar? Porque eu vou usar o óculos Isso me incomoda tanto Amiga Se você falar Sonhos que você tem Eu vou num sonho Que dá pra alcançar Isso aqui pra mim Um ar-condicionado Não era um sonho Era uma necessidade Pra trabalhar Pra estar no fresco Sonho pra mim É tirar meu Tirar meu olho Não usar mais óculos Sonho pra mim É minha casa própria Aí dependendo da cirurgia Cada lugar é um valor Mas como é uma cirurgia Muito séria A gente tá falando de operar A vista, né amiga? Não pode ser qualquer boca de lobo Não dá pra ser qualquer boca de lobo Então eu tô bem Bem esperançosa De conseguir uma parceria Eu fazer um convênio médico Pra ver se eu consigo operar meu olho Que aí amiga Ficar sem lenha Olha a diferença de você Sem óculos Eu usei óculos Minha vida toda Você não pode fazer uma Você não consegue colocar um cílios decente Desvaloriza sua maquiagem Eu acho que não fica legal Não gosto de maquiagem com cílios Acho legal nos outros Mas em mim não acho que fica bacana Não gosto Já apareceu um médico aí Pra fazer uma parceria comigo Ele ia ganhar milhões de brilhantes Mostrando o trabalho dele Né querida? Mostrando o trabalho dele Mostrando que ele arrasa Ela é minha amiga Ela é muito minha amiga Deixa eu te falar uma coisa Às vezes eu tenho umas ideias de maluca Umas coisas de doida É coisas da minha época, sabia? Eu acho que as bichas Eu acho que é sempre um pouco Nós travesti Nós quase não tem infância Na nossa realidade, né? Então nós não cresce muito rápido não Nós demora a crescer Aí a gente tem umas coisas de brincar assim Eu tinha uma amiga finada Giovanna Que Deus a tenha No reino da glória Ela Ela escrevia a carta Ela falava com você Escrevendo Doida, doida, doida Amiga doida de pedra Louca de pedra Ela escrevia a carta Querida amiga minha Luísa Marilá Hoje eu estou indo trabalhar Mas estou deixando a minha porta Travada Pra ninguém me roubar Porque você sabe Que elas são maldosas Ela falava comigo Como se estivesse escrevendo uma carta Ela era minha doida Aí a bicha foi usar A bicha esperava ela sair Entrava no quarto dela Pra usar as coisas dela Mona, ela também Era do mal Ela trabalhava pro beba Também trabalhava do mal Ela Botou no negócio de pingar na lente As bichas usavam tudo E era cara Ela botou água sanitária Querida As bichas Eu quero agora Será que é cara? E as putas que botaram creme de depilar No meu creme de cabelo Bicha Maldosas É Europa é pra poucas Europa não é pra fraca Tá querida Ai, eu aprendi a passar aí Vocês lembram que eu tinha maior dificuldade De passar essa bagaça De tanto fazer maquiagem aqui com vocês Bom, aprendi Eu acho Comprei um delineador Geralmente eu não uso Ai, que pavor desse delineador Bicha Que pavor desse delineador Você acredita que ele quebra? Ele quebra no seu rosto Dá vontade de mostrar a marca dele Pra vocês nunca mais comprar Dele Ih É uma marca famosíssima É uma marca famosérrima Não vou nem mostrar Que ele quebra Ih, eu não cheiro Pra mim era vagabundo, né? Mas olha Esses dias aí Eu comprei um batom da Boca Rosa Eu tenho certeza que aquele batom era falso Por que que eu sei que era falso? Porque eu fiquei na dúvida Eu falei Eu não vou meter o pau na mulher Por conta de que eu comprei esse negócio No site de internet, né? Que não era nem no site oficial Pois eu comprei no original Original não Comprei um outro Em outra tonalidade de cor Sempre com meio no truque, né? E não tive esse problema com o outro Mas os outros dois que eu comprei dela O gordo dava assim Então eu levo a conclusão Que pode ser Que aquele ali era falsier E o outro era bom, né? Não sei, né? Vai que aqueles dois eram ruins também E o outro era bom Não sei te explicar o que aconteceu Vamos de delineador Vamos de delineador A Eveline, ela fez o delineador do meu olho Mas quando eu fiz a báfora O delineador veio parar quase na testa O delineador veio parar aqui em cima Ai, graças a Deus, querida Ele apagou sozinho É muito importante A gente fazer determinadas coisas Com quem não entende, tá? Eu sempre falo com a Eveline Ai, Eveline Faça essa porra Dessa sobrancelha mais escura Pra ficar mais tempo Pra não sentir dor sempre E a Eveline Não vou fazer Não vou fazer Porque vai ficar feio Não vou fazer Porque não é legal pra saúde Eu falei O que tem a ver, bicho? Sombrancelha com a saúde Mulher louca, né? Pensei comigo Aí eu vi um vídeo Onde explica Que quando a agulha Entra dentro da nossa pele Quanto mais dentro Entra essa película Essa coisa ela é tóxica A nossa pele não dissolve Não O nosso organismo Não consegue absorver Absorve ela e morre Absorve e morre Procura esses vídeos aí O efeito da tatuagem No nosso organismo No nosso corpo É por isso que a Eveline É muito chata Com relação a tatuagem Ela faz uma coisa bem assim Não vou falar superficial Porque dói Se não fosse superficial Não doesse E geralmente não precisa de retoque Mas ela não faz tão forte Geralmente com um ano Um ano Você tem que lá E dar uma retocada Por isso que é bom Você achar profissional Profissional É profissional Pra elas, querida Elas que lutem Elas que lutem Agora vamos fazer um delinear Agora eu vou passar A parte de baixo Aqui, ó Vou fazer essa parte de baixo Com mais clarinho Uma coisa que eu aprendi lá na Trabalhando com ratinho Ratinho, ó Louca Com o marcão do povo Que eu gostei muito Da maquiadora Que se tornou uma querida Fofa, amiga minha Eu percebia Que ela aumentava O meu nariz no branco O meu nariz já é quebrado, né Ela falava que não tinha Necessidade de eu diminuir Mais o meu nariz Principalmente na maquiagem Então ela passava esse branco No meu nariz todinho E aqui, ó Obviamente Ela não fazia assim Ela fazia diferente, né Mas o que eu sei fazer É isso aqui É o que tem pra hoje E vai ficar belíssimo E você para de chuchar Seu jacaré Ó Como agora a gente tem Um ar condicionado Que fica em cima da gente Ai, você não passou o primer Não, não passei Não passei o primer Porque vai ser uma maquiagem Só pra fazer um vídeo Acabou de fazer o vídeo Eu tiro a maquiagem Vou tomar meu banho E tiro a maquiagem Então Por isso Não foi passado O primer Sabe uma coisa Que eu acho muito legal Que eu queria muito Aprender a fazer É aquele Aquela coisa que puxa Por debaixo do olho Sabe Que começa puxando assim Vou tentar fazer Bem devagarzinho Vamos fazer de com marrom Tentar fazer com esse marrom Aqui mais escuro Fazer com o marrom Fazer com esse pincel Aqui que ele é fininho Ó Fazer com esse pincel Eu vou usar esse marrom Aqui mais escuro Pra fazer a parte de baixo Eu vejo sempre o povo Fazer Vocês estavam me joxando No grupo O meu O meu blushing Eu sou uma bicha Que já tenho zígomo Querido Eu sou zígomática Lá Você recalcada Meado Ó Ai eu acho lindo Esse esfumaçado Fiz certo gente Ai Não sei pra que que eu pergunto Vocês vão xoxar Pode xoxar Bando de jacaré Isso aqui Isso é apropriação em débito Eu tô me apropriando Do que não é meu Mas é uma fala Que eu gosto Ah amiga Ficou maravilhado Gostei Achei que eu não fosse Conseguir fazer isso Nós somos capazes de tudo O céu é o limite Não desista nunca E eu pelo menos Não desisto Jamais Jamais Desistir de que? De viver Desistir de que? De ser feliz Tá boa Hoje eu tenho a intenção De fazer uma pele Mais forte Tá Então eu vou usar Uma base Que eu não uso Há muito tempo Que se eu não me engano Quem me deu essa base Foi o Welber 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 Que eu não sei nem Se ela já tá vencida Mas se ela tiver Eu vou continuar usando É igual Ai Luísa Faz uma batela E por isso que você tá Parecendo um jacaré Tudo bem Eu vou continuar usando É igual Ele me deu cinco Bicho Cinco Por falta de uma E ela tem uma cobertura Eu fico parecendo Um tijolinho baiano Eu fico parecendo Um tijolinho Mas aí o que eu faço Eu vou quebrando No marrom No preto No branco Olha a cobertura Dessa base Travestida Olha isso É mulher Elas não vão Me aturar hoje Ó O look Eu não vou mostrar Pra vocês Vajaias Mas Vocês vão me ver Pronto Só assim Só a cara Assim sabe Não vou soltar O gato Vocês vão ter que Entrar na live Na realidade Vocês vão ter que Procurar a live Né Porque quando esse vídeo For pro ar A live já vai ter ido Aí você pergunta Pro Dijon Qual é a live Que eu nunca sei Qual é a live Você tá achando o que Tô em pleno sábado Me produzindo Me pano linda Obviamente É o meu trabalho Ok Entendo isso Mas eu tô aqui Podia só ligar a câmera Podia só ligar a câmera Mas não Ela tá aqui ó Fazendo uma mega produção Pôndo-se belíssima Pra quem? Pra você Pra vestir Pra você Então curte essa bagaça aí Não custa nada Ajuda a Tata Vê Fala pra Tata Aí Tata Você tá no caminho certo Continue brilhando Mostrando que você é linda De tudo que você faz É perfeito Olha Esses dias Uma puta Tava chuchando O meu No meu blush Aí eu entrei Num canal Onde tinha uma senhora Uma senhora Uma mulher Que se maquia Que faz Pele pra pessoas Que tem Mais De 50 anos Não é o meu caso Mas depois dos 40 A gente já tem que mudar Nossa pele né Então ela me explicou Ela explicou Que o blush Eu tenho que passar aqui ó Só aqui Eu amo passar o blush Até aqui gente Eu gosto Só que ela falou Que quando a gente Passa o blush Até aqui Não faz o efeito lifting Faz o contrário Deixa a sua pele Caída E eu achei isso Muito interessante E ela não me chuchou Viu seu jacaré Seu bando de jacaré E outra coisa Que ela me explicou Encher Passar bem No bagulho aqui Passei Botar Espalhar aqui ó Na mão Ok Isso que eu entendi Ela fazendo Aí sim Eu venho aqui ó Olhando aqui ó Ó Aí sim Eu venho aqui ó Levemente Ó Pra ficar uma coisa Mais natural Mas eu te confesso Eu não curto natural Eu gosto dele Parece que eu tomei um soco Bicho Eu gosto Não vou mentir Eu gosto do blush Bem pesado Ó Vamos lá E eu tenho que passar ele Até aqui ó No máximo Ó Tá vendo ó No máximo isso aqui Só que eu Olha Realmente dá pra ver a diferença De um lado pro outro No brush né Mas eu amo Quando parece que eu tomei Dois socão Pá Que fica bem marcado Eu gosto É questão de gosto Só que a gente Às vezes tem que prestar atenção Que tem coisas Que ajudam né Tem táticas Hoje em dia Que veio pra ajudar Pra melhorar A sua forma De te maquiar Por jacaré Não xoxar Não é precisar Que o jacaré é xoxa Bando de jacaré Agora como é que eu fiz É Assim Aqui Ó Um pouquinho de chufeteira Assim ó Fazer um pouquinho De chufeteira Silvamática Hum Olha Olha isso Pode xaxar viado Xoxa Agora você não consegue xoxar né Bando de jacaré De jacaré Ó Ficou bem esfumado Gostei Ó Ficou bem esfumadinho E Ficou marcado Mas não tão marcado Como eu gosto Mas tá bom Hum Pelo menos assim Os viados feios Não vai xoxar né Você sabe que as inimigas Ele é bababa Aí Ela fez a mesma coisa Que eu fiz Ó Ela pegou um pouquinho Só de branco Branquinho ético Aí fez assim Aí fez assim Gente ó Ó Ai gente Tomara que eu tenha feito certo Não vou nem mostrar Quem é a mulher Que eu falava isso Que fez isso Pra depois vocês Não xoxar a mulher Ai eu acho que Eu já fiz errado Aqui Acho que eu caprichei Demais no negócio Não vou nem mostrar Pra vocês Quem é a mulher Pra vocês verem lá Xoxar ela Pra falar Você tá ensinando Coisa errada Pela Luísa Primeiro que ela Me ensinou Eu que vi lá O que ela fez Tô tentando Copiar Ó Ó amiga Deu uma diferença Assim viu Ó Tá vendo Deixa mais Luísa chupeteira Vou continuar Gostei Gostei do truque dela Ó Aí você Dá uma sozinha Gostei amiga Achei que me deixou Mais demandante Gostei Gostei Você gostou Jacaré Agora tem um babado Ela faz Da mesmo jeito Que ela fez isso Ela faz o contorno Do rosto Aí tá meu medo Eu já tentei fazer O contorno do rosto Que ela faz com Vai eu no rubroso Na ver rubroso De novo A mesma forma Que ela faz o contorno Que ela faz o contorno Do rosto Branco Ela faz com Contorno mais escuro Ó Só que eu acho Que esse contorno Pra minha Pelezinha de cinderela Ele é muito forte Ai Será que eu passo Gente Diminuir a papada Vou começar Passando aqui embaixo Ó Porque você tem que Passar em tudo Que se der errado Eu vou Se der errado Eu vou Eu paro aqui Fica mais fácil De tirar Do que lá em cima Ó E aí Isso aí Tiriça Ó É isso É isso Tiu pra cabra Tá vendo Ó É mulher Gostei Gostei Só que eu vou ter Que passar menos Vou dar sombra De patrícia Vamos ver Se ela é babadeira Mimona Se no final Essa maquiagem Ficar legal Eu apresento A tiazinha Pra vocês Que ela arrasa Gostei Gostei do olho Gostei do blush Gostei Calma que não acabou Calma que não acabou Querida Calma que essa beleza Só tá começando A incomodar Calma Ó Já dá uma diferença Eu notei Você notou a diferença Ela tá mais de gomática Ih Querida As inimiga Hoje vão chorar Quando ela ligar a câmera Essa parte aqui Foi uma parte Que eu percebi Que ela fez bastante Que ela marcou Bastante Agora Agora Eu vou Agora é a parte Que eu não curto muito Fazer Porque eu não Não sei Não fica legal Quando eu faço Em mim Vamos lá É aqui É a parte Que eu vi Que ela faz Que ela Ela explicou Se eu não me engano Que quando a gente Peraí Quando a gente passa Uma base Com a cobertura Extra forte Aquela A base Acaba cobrindo Todos os seus traços E isso aqui É pra trazer Os seus traços De volta Né Eu acho que foi isso Caio Eu entendi Que ela falou Cara Vou falar uma coisa Eu interpreto o outro Eu não tô diferente De vocês não Ó Mas dá pra perceber A diferença Daqui pra aqui Amiga Diminui E o que estão Da lista Tá vendo Você que tem Testa de amolar Faca Já aproveita Isso aí Querida Já usa Isso aí Porque eu sei Que você tem Uma testa enorme Eu sei Que dá pra amolar Faca Na sua testa Querida Dá Porque dá E aqui na frente Ó Ela sempre Deixa mais claro Gente Eu tenho que pedir Desculpa pra vocês Pelo seguinte fato De que eu não tô Conseguindo gravar Por conta do meu telefone Meu telefone É dos duzentos e poucos gigas E Eu já te falei A gente já conversou aqui Que ele tá tendo um problema De bater De memória Será que o diabo que é Que você apaga Então eu tô tendo que fazer assim Grava um pedaço Coloca Ai Isso a gente perde Até um pouco a vontade Ainda mais quando o vídeo É mais longo Né Mas enfim O resultado é esse Pode chorar Com a beleza Delas Ó Ó Ó Pra ela Pra ela E aí Aceitaram? Aceitaram? Pode xachar Jacaré Agora procura Alarme Pra você ver De cabelo solto Bem vestido Da boniticeira É lógico Amo vocês Amo demais vocês E você que quer Se tornar youtuber E fazer vídeo Pro youtube Nunca compra um iphone De duzentos gigas Sempre de um tera Faça o que eu tô te falando É lógico É lógico Eu decidi Infantear Algo Diferente Preparate Preciso ficar Na minha casa Na minha vizinha Não me vou usar um drink Não me vou usar um drink Não me vou usar um drink Não me vou usar um maravilloso Da Europa Eu sei É lógico É lógico É lógico Barão De eventual Eu te amo Te amo Ai te amo Deixa eu ver Tchau Tchau